Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Samanda Peçanha e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver. Autorizado o prosseguimento do processo de compra de blindados pelo exército brasileiro. Juízes poderão analisar liminares para que haitianos reencontrem parentes no Brasil. E mais, STJ deu as boas-vindas aos novos ministros Messódio Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues e se despediu do ministro Jorge Mussi. O STJ Notícias começa agora. Superior Tribunal de Justiça autoriza prosseguimento do processo de compra de blindados pelo exército brasileiro. A repórter Nelly Macedo tem mais informações. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, suspendeu a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que concedeu liminar para impedir a continuidade do processo de compra de veículos blindados italianos pelo exército brasileiro. A formalização do contrato internacional estava prevista para o último dia 5 de dezembro e a União tem até hoje 15 de dezembro para empenhar um milhão de reais a ser pago no próximo ano como forma de confirmação do contrato, que prevê um investimento total de 5 bilhões de reais ao longo de 17 anos. O gasto de parte do acordo foi aprovado pelo Congresso Nacional em 2019 e incluído no plano plurianual de 2020-2023 como investimento prioritário. Após o ajuizamento de uma ação popular, o TRF-1 concedeu liminar para suspender a compra sob o fundamento de que o negócio alcançaria valores superiores a 5 bilhões de reais em um momento marcado por cortes de despesas no Poder Executivo Federal. No pedido de suspensão de liminar, a União argumentou que a compra dos blindados faz parte de uma política pública de longo prazo amparada em ampla discussão técnica que teve início em 2012. Ao analisar o caso, a ministra Maria Tereza ponderou que a previsão desse investimento já havia sido aprovada pelo Congresso. Portanto, era impossível desvincular as despesas para direcioná-las a outras áreas. Disse ainda que, conforme destacado pela União, o atraso no procedimento pode gerar altos custos para o Brasil e causar embaraços ao planejamento técnico desenvolvido com essa finalidade. Juízes vão poder analisar liminares para que haitianos reencontrem parentes no Brasil, decide a Corte Especial do STJ. Em julgamento de suspensão de liminar e de sentença, a Corte Especial decidiu permitir que juízes federais de primeira instância voltem a apreciar os pedidos de liminar para autorização de ingresso de haitianos do Brasil sem a necessidade de visto prévio. A deliberação da Corte diz respeito aos casos em que o pedido de liminar é amparado na necessidade de reunião familiar. A concessão de liminares estava vedada desde o ano passado. De acordo com o processo, grande parte desses pedidos é de pais que migraram para o Brasil e agora querem trazer os filhos que ficaram no Haiti. A União contestou liminares da Justiça Federal em Santa Catarina que permitiram o ingresso de haitianos no país. Isso porque, em muitos casos, o pedido administrativo nem tinha sido feito e a interferência do judiciário no processo causava dificuldades para a administração pública. A União sustentou que não haveria problemas com o sistema de concessão de vistos na Embaixada Brasileira em Porto Príncipe e que o direito à reunião familiar não deve ser concedido em contrariedade às normas de migração vigentes. No julgamento do caso, a Corte Especial do STJ entendeu que os princípios adotados em favor da criança e do adolescente, assim como da família, justificam a permissão para que juízes analisem os pedidos de ingresso no Brasil. A presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, destacou que a restrição genérica, irrestrita e absoluta à análise de liminares, a pretexto de se evitar possível efeito multiplicador das decisões, não tem amparo na Constituição. Para a ministra, é necessário permitir que os juízes examinem cada caso de maneira individualizada. Além disso, o juiz deverá verificar se foram esgotadas as tentativas de resolver o problema administrativamente e determinar a realização de perícia social para apurar se o caso é mesmo de reunião familiar. Agora você passa a conferir o que foi destaque nas turmas do STJ. Perito tem o direito de ser intimado sobre decisão que define o devedor de seus honorários. O entendimento é da terceira turma. O colegiado decidiu por unanimidade que quando o perito judicial não for intimado sobre a decisão que define o devedor da obrigação de pagar honorários, o início do prazo prescricional para a cobrança passa a ser o dia em que for promovida a execução do título a favor do profissional. No caso julgado, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro havia concluído que o prazo prescricional só começa a ocorrer após a ciência inequívoca de que o perito foi intimado da decisão transitada em julgado. Ao STJ, a defesa alegou que o perito não poderia cobrar o pagamento quase dois anos depois do trânsito em julgado, pois o prazo prescricional seria de um ano, de acordo com o Código Civil. No entendimento do relator do recurso, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o perito judicial é auxiliar do juiz e, por isso, em regra, ele não tem os mesmos direitos das partes do processo, como de receber intimação de todos os atos processuais. Mas o relator destacou que, no caso julgado, a posição do perito é similar de um advogado que tem garantido por lei direito autônomo em relação aos honorários sucubenciais e tem legitimidade para recorrer da decisão que fixa os seus honorários. A terceira turma negou provimento ao recurso especial e, com a decisão, ficou determinado que o perito judicial deve ser intimado pessoalmente quando os atos decisórios repercutirem diretamente no patrimônio jurídico e afetarem a remuneração do trabalho. Na sexta turma, os ministros anularam provas após invasão de residência motivada por suposto pedido de socorro. Entenda. De acordo com o processo, a polícia recebeu a ligação de uma mulher pedindo socorro. Os agentes foram até o local e, ao entrar no imóvel, teriam encontrado em um dos quartos drogas, entre elas cocaína e maconha. O juízo de primeiro grau condenou o morador da casa a seis anos de prisão por tráfico de drogas. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o ingresso dos policiais sem mandado judicial foi justificado pelo pedido de socorro feito pela mulher. No STJ, a defesa solicitou habeas corpus. A alegação foi a de que a invasão de domicílio sem mandado tornaria as provas nulas. Portanto, o homem deveria ser absolvido. O relator, ministro Sebastião Reis Jr., observou que não houve investigação prévia que tenha apontado indícios de droga no local. Além disso, a suposta ligação com o pedido de socorro que teria partido do endereço do acusado não justifica a entrada dos policiais na casa e a apreensão das drogas. Outro ponto observado foi o de que, segundo a defesa, ninguém na casa teria feito pedido de socorro. Esse fato pôs dúvida à veracidade da informação. Para o ministro, isso torna ilegais as provas obtidas na ação policial sem mandado. Assim, por unanimidade, a sexta turma concedeu habeas corpus para reconhecer a nulidade das provas apreendidas e absolver o paciente. E o STJ publicou uma nova instrução normativa que disciplina a devolução administrativa de custas judiciais e de porte de remessa e retorno no âmbito do tribunal. A principal novidade é a possibilidade de optar pelo recebimento da restituição do valor via PIX. A solicitação de devolução deve cumprir como requisitos o preenchimento de um formulário disponível no portal do STJ e a junção de documentos comprobatórios. Tudo deve ser encaminhado para o e-mail que aparece aqui na tela. A condução dos trâmites fica a cargo da Secretaria Judiciária. Outra novidade foi a chegada dos dois mais novos ministros do STJ em sessões de julgamento na Corte. O ministro Messode Azulay Neto fez as suas primeiras participações nos colegiados da quinta turma e da terceira sessão, especializados em direito penal. Já o ministro Paulo Sérgio Domingues vai atuar na área do direito público. Ele foi recebido na primeira sessão e na primeira turma. Por outro lado, o ministro Jorge Mussi anunciou que vai se aposentar. A repórter Júlia Avelar tem mais informações. Jorge Mussi participou de seus últimos julgamentos na quinta turma e na terceira sessão. Em ambas as sessões, de despedida, ele agradeceu aos demais ministros pela convivência harmoniosa no STJ. Gostei muito, muito, muito de trabalhar aqui no Superior Tribunal de Justiça. Nascida em Florianópolis, Jorge Mussi se formou em direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Exerceu a advocacia e outros cargos jurídicos como de procurador-geral de Florianópolis. Na magistratura, integrou o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e foi desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, corte que presidiu de 2004 a 2006. Em dezembro de 2007, se tornou ministro do STJ, tribunal que dirigiu na condição de vice-presidente durante o bienio 2020-2022. E antes de encerrar, uma última notícia. Durante o período de recesso e férias forenses, as decisões do STJ serão publicadas regularmente no Diário da Justiça Eletrônico. O recesso de fim de ano vai de 20 de dezembro a 6 de janeiro. Já as férias coletivas abrangem os meses de janeiro e julho. Apesar da publicação em todos os dias úteis no recesso e nas férias, os prazos recursais só voltarão a correr com o início do primeiro semestre forense, em 1º de fevereiro de 2023. E o STJ Notícias está chegando ao fim. Não esqueça que você pode acompanhar outras decisões e informações do tribunal no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e nas plataformas de podcast. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.